Belíssimo no Maracanã, o torcedor do Santos também faz o seu papel e dá um espetáculo belíssimo nesta noite de domingo aqui no Pacaembu. Aí começaram o jogo no segundo tempo, como disse o Léo Batista, no finalzinho do show do intervalo. Haja coração, torcedor do Santos, torcedor do Fluminense. 2 para o Santos, 0 para o Fluminense, somando está 4 a 3 para o Fluminense. E o Fluminense volta para o segundo tempo com o mesmo time que terminou o primeiro, ou seja, com a entrada de Leonardo em lugar de Valdeir, que sofreu uma lesão muscular e preocupa a comissão técnica caso o time se classifique para a final. O Santos também é o mesmo. Você vê aí o Sidraque Marinho, viu o Sidraque Marinho, ele vai autorizar. A saída vai pertencer ao Fluminense, autorizou o Sidraque Marinho, mexeu na bola o Fluminense. Começa o jogo no segundo tempo. O Santos vai com tudo para cima, o Fluminense vai tentar se segurar e jogar no contra-ataque. Lá vem o Santos, Marcelo, passa para a cama do Caia. O Giovani já está pedindo, ele que fez os dois gols. Melhora o Tassírio, roubou na boa. Lançamento para Renato, toca de cabeça para Rogerinho. Pode voltar no próprio Renato, foi atropelado pelo Calinho, os afaltos estão marcados. Uma curiosidade, o segundo tempo começou sem o técnico João Santana do banco de reservas. Curiosamente ele ainda não chegou, não apareceu por aqui. Caiu o Rogerinho no chão. A falta que vai favorecer ao Fluminense, o Sidraque Marinho me impressiona muito pelo preparo físico. Como ele corre, Arnaldo. Está sempre em cima do lance. Apesar dos 42 anos, mostra bastante experiência para ter boa colocação. Aí, aí, eu estou na cobrança, jogou na área para Renato. Tirou o Ronaldo, sobra do Vampeta, bate em cima do Carlinhos. O Ronald toca de cabeça. Marcos Adriano ajeita no peito e toma bola para frente. Direção de Giovani. A sobra é do Macedo. A abertura para Camando Caia, que tem velocidade lá pela esquerda. Giovani, Marcelo Passos e Macedo, aguardando o cruzamento. Vem na direção de Macedo, vem muito forte. Se esforça o jogador do Santos, não deu. Aí é só tiro lateral para o time do Fluminense. Os segredos e os negócios da China. O repórter Paulo Henrique Amorim mostra o país que mais cresce no mundo e que o Brasil quer ter como parceiro. Daqui a pouco no Fantástico, depois das emoções do futebol. Prepare aí o seu coração. Aí o lançamento, encontra o corte de Otacírio. Só agora o Joel Santana vai chegando pela lateral do campo. Andando lentamente. Renato pediu a falta, o juiz não deu. Impedido, Giovani. Ele e Macedo, os dois. Aí a marcação do Antônio da Hora, filho. Aí o Joel voltando. Fisionomia preocupada. Lançamento na frente, tentando o Rogerinho. Era o Leandro, fez o toque para o Rogerinho. Leonardo vem brigar por ela. Melhor para Carlinhos, que chegou com mais vontade. Marquinho capixaba. Ela bateu no Leonardo. Sobra do Rogerinho, tenta o cruzamento. Bateu direto por gol. Só o Edinho para fazer a defesa. Rapidinho ele já lança para Marcos Adriano, que já puxa o time do Santos à frente. Marcelo Passos. Tentou a tabela com Giovani. Bom corte do Ailton, que recebe de volta. Lançamento direto por o Leonardo. Edinho saindo do gol, aproveitando a cobertura do Ronaldo. E rapidinho já repõe. Santos começa com Narciso. Vamos chegando aos três minutos no segundo tempo. O Santos vai vencendo por 2 a 0. Mas por enquanto o resultado é bom para o Fluminense. Fluminense venceu o primeiro jogo, 4 a 1. Botafogo lembrando sempre, já está na grande final. Aí a tabela do Santos. Chegou o Ronald no corte. Otacílio. Vampeta para Rogerinho. Aí para o Otacílio. Santos tenta tomar o espaço e marcar a saída de bola do Fluminense. Tenta ativa com o Cássio. Macedo chegou por baixo. Otacílio foi na bola. Mas o jogador do Santos fica no chão. Aí você tem a repetição. Chegou tocando na bola, mas chegou forçando a barra por trás em cima do Macedo. O Sidraque Marinho marcou a falta. Santos já tenta inverter lá para o outro lado. Aí o Carlinhos. Marcos Adriano sempre no apoio. Ailton e Vampeta na marcação. Sobra do Alê. De qualquer maneira ele bota para frente. Aí vai aparecer o Edinho jogando aí de Líbero. Deixa a área, faz o toque. Bola com o Narciso. É o Alê. Foi quem fez o corte. E é o próprio Alê quem vai de cabeça. Sorte do Fluminense é que ele é alto. Que o lançamento era preciso para o Macedo. Leonardo. Bonito o toque. Entrada mais dura por trás. Vai pintar cartão amarelo aí para o Ronaldo. O corte não está pendurado, né? É, buscar na lista. Edinho, Giovanni, Marcos Adriano, Galo. Marquinhos, Capixaba. São os que estão em campo. Como o cartão amarelo, o Ronaldo. Ele não estava na longa lista dos jogadores pendurados do Santos. Lançamento para a Renato. Galo tirou de cabeça. Otacírio briga por ela. Aí o lançamento da tentativa do Capixaba. Veio na bola por baixo o Lima. O juiz que não houve falta é porque realmente ele chegou na bola. Fluminense tenta se ajeitar lá pela direita. Otacírio chuta. Ela bate no Carlinhos. A bola recuada para o Wellerson. De qualquer maneira ele tira da área. Marcos Adriano vai deixando passar. O Renato vai para cima dele. Ele toca pelo meio. O Ailton brigou pela posse de bola. O lançamento é para Marquinhos, Capixaba. Leva vantagem de cabeça. Ale, corta errado. Deu de graça para Marcelo Passos. Daí para Giovanna. Olha o perigo. O Santos chegando. O Macedo, pé esquerdo, bateu. O Santos é do Santos. O Santos é do Santos. Aos 5 minutos e 30 minutos do segundo tempo. Para enlouquecer de vez o torcedor Santista do Pacaembu. Puxou na perna esquerda. Puxou na perna esquerda, bateu. Me deu até a impressão que dava para o Wellerson fazer a defesa. Ele puxou para a perna esquerda, bateu. O Wellerson quando foi, não achou. 3 para o Santos, 0 para o Fluminense. Aí a repetição do lance. O Wellerson foi, não achou. 3 a 0 o Santos. O que parecia a missão impossível do Santos. Ele já vai atingindo aos 6 minutos deste segundo tempo. Na soma dos resultados está 4 a 4. Foi 4 a 1 para o Fluminense lá. A 3 a 0 para o Santos aqui. Na igualdade dos gols da Santos. Agora é o Fluminense quem corre atrás do gol. Vai no lançamento, bola para a área. Atenta o Fluminense de todo jeito. Aperta o lance, a bola batida, o atrave, o toque de cabeça. Gol! É do Fluminense! A bola que vai bater na trave. No que bateu na trave, o Rogarinho metendo a cabeça. Imediatamente após o gol do Santos. O Fluminense, eu dizia, agora é o Fluminense quem corre atrás do gol. Na bola perdida na área, finalização, bola na trave. Vem o toque de cabeça, não deu para o Edinho. Gol do Fluminense. Volta a ser o Fluminense o time classificado para a final. Se segura que vem muita coisa por aí. Aí é repetição. Por outro lado. Vejo a bola cortada. Bate na trave. E o gol do Fluminense. 3 para o Santos, 1 para o Fluminense. O que quer dizer? 5 a 4 para o Fluminense na soma dos resultados. Aí sobrou um cartão amarelo, me parece, para o Otacílio. Vamos checar. Vamos conferir depois, porque cartão amarelo é importante. Vários jogadores estão pendurados. No caso do Fluminense, Renato Valdeir, que já saiu, o Rogerinho e o Leandro Silva. É, como ele deu num bolo de jogadores, não ficou fácil. Vai dar o Mauro, eu tiro com a firma aí. Junto ao representante. 3 para o Santos, 1 para o Fluminense. É de um lado e do outro. Haja coração para o torcedor. Aí o Macedo marcado pelo Cássio. Aí para a cobrança o time do Santos. Cidraque manda a barreira vir mais para trás. Aí a cobrança o Ellerson preocupado, a bola batida fica na barreira. Voltou para o Ronaldo, jogou de qualquer maneira. Não está valendo mais nada, porque o impedimento era marcado. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Sprite, obedeça a sua sede. Aí você vai vendo o Rogerinho, seu segundo gol em 18 jogos. Por enquanto ele vai colocando o Fluminense na final. O Santos vence por 3 a 1. Vai ter que correr outra vez atrás do gol. Marcelo Passos para Giovani. A enfiada para Macedo. Nas costas do Cássio, chegou batendo. Olha a chance. Quase em cima da linha. Depois da defesa do Ellerson. Pintou o corte do Lima. Olha, é um jogo para acabar com os negros de qualquer torcedor. Aí vem Marquinhos Capsaba. Entra a jogada. Linha de fundo. O campo ficou curto. Ele adiantou demais a bola. E é só tiro de meta para o Fluminense. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Itaú Bank Line. Pessoal, sua agência Itaú em casa. Em relação ao cartão amarelo, há uma dúvida. Continua a dúvida aqui por parte do representante da federação e do árbitro reserva. Há uma dúvida entre Ailton e Otacílio. E um dos dois está pendurado. Aí vem o Fluminense. Otacílio, bota na frente, leva vantagem. Renato queria a bola. Ele toca de lado, força muito abrindo para Ailton. Chega Marcos Adriano. Ele e o Ailton, o último toque do jogador do Santos e o lateral é do Fluminense. Fica nítido e claro o nervosismo dos dois times. Daí as defesas estarem permitindo realmente finalizações. Já temos quatro gols marcados, várias oportunidades. Ailton tenta girar na linha de fundo. Vem bola na área do Santos. Cruzamento por baixo, Narciso tirou. Sobra do Fluminense, mas não valia mais nada. A bola havia saído, o lateral é do time carioca. E o gol do Fluminense fez o técnico João Santana mudar de ideia. Ele tinha preparado o Gaúcho para entrar, quando a vantagem era de 3 a 0. Para o Santos, com o gol do Tricolor, ele mudou de ideia, segurou o Gaúcho. Aí Marcos Adriano tirando. O juiz já está paralisando outra vez. Já está marcando falta, outra vez favorável ao Fluminense. Olha a expressão do Joel Santana, o desespero do Joel de um lado. Imagine a fisionomia do Cabralzinho também, o desespero do Cabralzinho do outro. O Santos precisava fazer 3 a 0, fez os 3 a 0. Estava indo na comemoração, o Fluminense foi lá, diminuiu, está 3 a 1. Na soma está dando 5 a 4 o Fluminense. Vem bola na área do Santos. O Ale, que é muito alto, foi para lá. O Lima também. Olha o levantamento, a chance, o toque de cabeça por cima do gol do Edinho. Leonardo fechou livre para tocar de cabeça. Falhava outra vez a defesa do Santos. Aí o Leonardo fazendo o toque de cabeça e a bola saindo à direita do gol do Edinho. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Novo Cadete, voe mais alto. Já passamos dos 11 minutos neste segundo tempo. Santos vai para cima, Ale bota para cima também. Toque de cabeça pela linha de lado, lateral é do Santos, Marquinho Capixaba. Aperta na marcação o Vampeta. O Giovani fica reclamando. Aí o lance, com o Vampeta forçando em cima do Giovani. O juiz marcou a falta, o Giovani queria dar cartão amarelo para o Vampeta. Marquinho Capixaba na cobrança. Alê mete a cabeça, joga em cima do Galo. No estouro da bola, o Fluminense tenta aproveitar o contra-ataque. Não deu para o Leobardo, outra vez lateral, Santos. Aí o Galo orientando. Orientando para que a cobrança seja atrás por Edinho. Então o Ronaldo obedece e sai lá atrás jogando com Edinho. E a torcida do Santos volta a gritar mais um, mais um, mais um. Rogério briga por ela, valente. E qualquer maneira, tirando quando a pressão era do Macedo junto com o Marquinho Capixaba. Aí o homem do gol do Fluminense, está aí o Marquinho Capixaba. Três para o Santos, um para o Fluminense. Na soma, nos dois jogos, cinco a quatro para o Fluminense. Aí a repetição do lance, o último toque realmente do Macedo quando tentou dominar na coxa esquerda. E o lateral é do Fluminense. Marquinhos. Agora a bola bateu no Rogerinho. E o lateral é do Santos. Aí o Rogerinho voltando para ajudar ali na marcação. Cada minuto é importante num grande jogo. Imagine o que vai ser a grande final do Campeonato Brasileiro. O Macedo fica no chão. O Sidraque está marcando. Botafogo já estava a final, você sabe. Se aproveitou do direito dos dois empates. Empatou a primeira em Belo Horizonte 1 a 1. A segunda no Maracanã 0 a 0. Canta, grita, empurra. Incentiva a torcida do Santos. Vem bola na área do Fluminense. Muito forte a cobrança de Marquinhos Capsaba. Camando Caia pelo outro lado. O Ronald vai na marcação. É difícil, ele não tem condições de marcar o Camando Caia. Lá vem Camando Caia, tocou para trás. O Fluminense se salva. Primeiro o Vampeta, depois o Otacílio. E o lateral pertence ao time do Fluminense. O Joel Santana que dirigiu o time do Fluminense com tanto brilhantismo. Já devia ter tomado uma postura. De colocar alguém lá junto com o Ronald para marcar o Camando Caia. Porque o Ronald não conseguiu segurar o Camando Caia em nenhum lance. Ele tem dois jogadores dessas características. O volante Cadu, que joga ali de marcação. E também o Leandro Silva, jogador que é lateral, mas também joga no meio campo. E marca muito bem. Tentativa de cobrança de lateral. A bola não entrou em jogo. Acerta o árbitro. E agora o toque de cabeça de qualquer maneira do Otacílio para fora. O Fluminense não consegue sair jogando. Então o Santos vai tentar botar pressão outra vez. Aí o lançamento. A direção de Marquinhos Capsaba. Rogerinho é quem escora. A bola vai saindo e o lateral é do Santos. Olha o Cabralzinho aí. Na hora que o Santos fez o terceiro gol, ele só gritava. A bola, a bola, a bola. Ele queria que alguém do Santos pegasse a bola para o Fluminense não dar a saída. Carlinhos. Gira para Marcos Adriano. Pode até bater para o gol. Pé direito arriscou. Bateu em cima do Ailton. O último toque do Marcos Adriano, mas entrava solando. Cometendo a falta. E a cobrança em dois lances e favorece ao time do Fluminense. Passamos dos 15 minutos no segundo tempo. E o Botafogo que já está classificado para a final, agora torce pelo Fluminense. Por uma questão que não é de bairrismo, Carioca. Mas se enfrentar o Fluminense, o Botafogo vai com a vantagem de dois empates ou dois resultados iguais. Quer dizer, vitória e derrota pelo mesmo placar. Com relação ao Santos, não. A vantagem é Santista. É, o Botafogo faria o primeiro jogo no Maracanã e decidiria aqui no Pacaembu. Aí vem o Fluminense. Tentativa do Vampeta, erra mais um passe. Galo. Rola para Macedo. Aí para cima da marcação de Alê. Tenta o toque pelo meio, erra também, deixa de graça para Vampeta. Ele olha o Ronald partindo pela direita, toca no Ronald, que tem o Ailton ainda mais à direita. Demora um pouco o Ronald. Faz a enfiada de bola. Leonardo. Melhor que ele, Ronaldo. Aí o Marquinho Capsaba. Tome bola para frente. Giovani parte, tenta botar a velocidade em cima do Alê. Bobeou o Alê. Partiu o Giovani, olha o toque, o Ellerson salva. Boa! É do saco! Calando, caia número 11. Numa bobeada infantil, bizonha do Alê. Ele tinha a bola dominada. Giovani entrou, ela bateu na defesa do Ellerson. Veja só, Giovani entra pela direita. Tinha a bola dominada, o Alê. O Ellerson sai. Ela bate no Ellerson, bate no Alê e cai de graça para Camando Caia. Quatro para o Santos. Um para o Fluminense. O Santos vai repetindo o placar do Maracanã. Volta a dar o Santos de novo. Outra vez é o Santos quem está classificado para a final com o Botafogo. O Alê fez tudo que não podia. O jogador do Fluminense dando o bico para todo lado. E agora ele sai. Sai de campo para a entrada de Gaúcho, camisa 15, centroavante do Fluminense. Foi o sétimo gol do Camando Caia. Quatro para o Santos, um para o Fluminense. Gaúcho entra no lugar de Alê. Outra vez é o Fluminense quem parte atrás do gol. O desespero volta a ser do Fluminense. Lá vem Ailton, bota na frente, pé direito, tenta a finalização. Marcos Adriano tira de qualquer maneira. Aí o Ronald. Dois de Giovani. Este último do Camando Caia. Aí gol de número 49 do Santos. Disparado, melhor ataque do campeonato. Aí vem o Santos. Já tem o 4 a 1, mas vai para cima. Macedo. Giovani se desestrutura o Fluminense. Vampeta chega na marcação. Lima sai jogando com o Ailton. 4 a 1, o Fluminense venceu no Rio. 4 a 1, o Santos vai vencendo aqui no Pacaembu. Enlouquece a torcida do Santos. O Fluminense corre atrás do prejuízo. O Ronaldo vai ser expulso. Vai ser expulso dois do Santos. Vai tomar o cartão vermelho. Ele já tinha um amarelo, vai tomar o vermelho. Correta a atitude do Arthur. O Ronaldo veio numa bola desnecessária. Um lance no meio do campo. O jogador estava de costas, ele veio por trás e aplicou uma tesoura. Tomou o cartão amarelo e logo depois o vermelho. Veja na repetição que foi justa e está certo o juiz. Veja a agressão dele por trás. Entrou muito duro em cima do Leonardo. O Santos que perdeu a cabeça do Maracanã. Teve dois jogadores expulsos. Volta a ter um jogador expulso aqui, Ronaldo. Jogador importante do Santos. No momento em que o Fluminense é quem parte atrás da tentativa do gol da classificação. Aí Cássio, bota a velocidade, tenta o cruzamento, pega muito mal na bola. O Cabralzinho pede que por enquanto o Galo, número 5, capitão, volte para a zaga e coloca no aquecimento o Marcos Paulo. E ele tem também o zagueiro Batista. É apenas tiro de meta para o Santos. O Cássio fica sentindo. Está aí o Cabralzinho. Tem muito jogo pela frente e não chegamos nem aos 20 minutos do segundo tempo. 30 anos, Globo e você, tudo a ver. Kaiser, uma grande cerveja. Há 56 jogos somando o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca. O Fluminense não tomava mais de dois gols num jogo. Está tomando quatro aí do Santos depois de ter colocado quatro no Maracanã. 4x1 jogo de lá por enquanto, 4x1 jogo daqui. E aí o Fluminense vai para cima, o Santos se segura. Agora a inversão, o Santos é que vai tentar o contra-ataque, o Santos que tem um jogador a menos. Ronaldo foi expulso. Aí o Lima, o Fluminense não perdia, né? Diferença de mais de dois gols, né? Não é não tomava mais de dois gols. Bola enfiada para o Leonardo. O corte, o Renato chega no lance. Melhor para o Marquinho Capsaba, na vontade. Tenta entre as pernas do Ailton. O Ailton comete a falta, o Santos sai na cobrança. Já passamos dos 20. Tem muito jogo pela frente. Botafogo está na final. Por enquanto vai dando o Santos. Ele chegou a estar classificado 3x0. O Fluminense diminuiu 3x1. O Santos chegou ao quarto gol. Marcos Adriano tenta jogar muito longe do gol do Wellerson. É, e foi a última jogada dele pela esquerda. Vai sair Macedo, número 7. Para a entrada do lateral, Marcos Paulo, número 13. O Marcos Paulo vai para a lateral esquerda. Marcos Adriano vem para a direita. E o Camando Gaia vai para o meio da... Ah, o Camando Gaia é melhor. O Capixaba vai para o meio da zaga. Portanto, confirmando a entrada de Marcos Paulo no lugar do Macedo. Número 13 para Marcos Paulo. Tem um jogador a mais, o Fluminense em campo. E agora... Tem um gol a menos. E o João Santana agora pediu para que Renato Gaúcho jogue mais aberto pela ponta direita. Ele acha que Renato está jogando muito pelo meio, embolando muito com os demais atacantes. Aí o Santos tocando bola. Giovani. Como sempre o craque do jogo recebendo a falta ali. Olha, vamos saber agora se foi o Otacílio ou o Ailton. Então o outro cartão foi para o Ailton e agora o Otacílio recebe. Aí agora fica claro, né? Aí o Renato reclamando. Quatro para o Santos, um para o Fluminense. 21 e 40. O Botafogo está esperando o seu aniversário da final. Por enquanto vai dando o Santos. Lima por baixo faz o corte. O lateral pertence ao time do Santos. Os 80 anos do maior cantor do mundo. Nova York prepara a festa para Frank Sinatra. E o Fantástico localiza o afilhado dele no Brasil. Tudo isso você vai ver no Fantástico daqui a pouco. Olha o Santos. Lima. Fica com a bola. Ronald bate para frente. Ela chega no Gaúcho. Ajeitou. Botando o braço. O jogador do Santos pediu o toque. O juiz não deu, o corte pintou e o lateral é do Fluminense. Entra o Gaúcho aí com a esperança de uma jogada aérea, principalmente que é o seu forte. Para tentar o segundo gol que poderia dar a classificação ao Fluminense. Por enquanto vai dando o Santos. Marcos Adriano, na sua nova função, pega e parte para cima. Daí para Giovani. Veio por baixo o Bampetta. Giovani tenta o lance com habilidade. Para a jogada. Vai para a cinta em cima do Bampetta. Prende a bola. Já abre o espaço para o cruzamento. Não quis cruzar. Agora sim, o Ellerson sai do gol depois que a bola bateu no Lima. O Fluminense essa noite já tomou quase um quarto dos gols que sofreu ao longo de todo o campeonato. O dono da defesa menos vazado com 17 gols. Tomou já quatro hoje. Aí vem o Santos. Vai a luta de novo. Carlinhos, bonito toque para Marcos Adriano. Ele tenta a jogada com o Marcelo. Passos pelo meio. O Cidraque Marinho marca a falta do Otacílio em cima do Marcelo. Outra vez o lance favorece ao Santos. Outra vez vai levar perigo contra o gol de Wellerson. O que me agrada do Cidraque Marinho é que ele apita e não dá papo. Dá conversa. Dá certo. 23 e 30 no segundo tempo. Mais uma festa, um barulho. Terrível a torcida do Santos. Não para um instante nas arquibancadas, nas numeradas. Aí o Wellerson preocupado. O Santos vai ajeitando para a cobrança a barreira só de três. Carlinhos arriscou, bateu, tocou na barreira. Ronaldo tira de lá de qualquer maneira. O Santos tem um jogador a menos. Ronaldo foi expulso. Aí o Capitão Galo. O lançamento na frente para o Marcos Paulo. Seu primeiro lance, o cruzamento. Cássio ajeita. Tenta sair jogando. Toca para Marquinhos. Faz a proteção. Vem Vampeta. Limpa a jogada. Daí para Renato. Gira. Fica no chão. É falta. Em cima do Renato. Falta do Galo. Daqui a pouco vamos chegar aos 25 minutos do segundo tempo. O Santos corria atrás do gol. Quem corre agora é o Fluminense. Precisa pelo menos mais um. Permanecendo o placar. Ficamos com a repetição. 4 a 1 no Maracanã. 4 a 1 no Pacaembu. Um para cada lado. E dá Santos na final. Agora quem não tem pressa, evidentemente, valoriza a posse de bola e cada instante é o time do Santos. Por isso o Gaúcho vai lá, pega a bola, joga ali para o Edinho fazer a cobrança. Aí o Edinho. Bate para frente. Cássio escola de cabeça. Rogerinho. Fica no chão. Cidraque já está ali em cima do lance para paralisar de novo. Passamos os 25 minutos desse segundo tempo. E cartão amarelo para Marcos Adriano, que chutou a bola para longe. Se o Santos confirmar a classificação para a final, Marcos Adriano fica fora do primeiro jogo contra o Botafogo. Mas o Fluminense vai à luta. A bola rolada para Cássio. Entrou na área. Tentou puxar mais atrás para o Otacílio. Aí o Ronald. É a vez do Fluminense botar pressão e partir para cima. Vampeta. Turcina do Santos. Vai o toque de bola de Fluminense. Otacílio. Lança para ninguém. Corte é feito. Lá vem Lima. De qualquer maneira dá um bico. O Leonardo está impedido. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Raider. É hoje. Dê férias para seus pés. Aí a preocupação do Joel Santana. O time do Fluminense chegou com extrema confiança. E poderia sustentar pelo menos uma derrota no máximo por dois gols de diferença. Santos vai conquistando por enquanto o seu objetivo. Mas temos pelo menos 20 minutos de jogo ainda. O Fluminense não perdi há sete anos em São Paulo nos seus confrontos contra o Santos. Aí o Ailton. tenta sair pelo meio o Otacílio. Deixa Giovanni para trás. Faz o toque para Gaúcho. Saiu da área para buscar jogo. Fica sem ter com quem jogar. Cássio parte. Ele toca nas costas do Cássio. Está nervoso sentindo a pressão dos 4x1 o time do Fluminense. Mesmo com o jogador a mais não acha o espaço para chegar à área do Santos. Aí o Vampeta e o Cabralzinho. Fica sinalizando. É, ele passou o primeiro tempo praticamente todo sentado. Agora não consegue mais. Está o tempo todo em pé. Colocou o banco todo no aquecimento. Aí o Ailton no lançamento. Para Gaúcho na sua especialidade. Ele toca de cabeça. Renato bota na frente. Marcos Paulo por baixo. Estica, bate de pé na direita. Bota pela linha de fundo e cede o escanteio. Aí o lançamento. Que vinha para o Renato. Toque de cabeça do Gaúcho. O Renato botou no peito. O Marcos Paulo chegou cortando de qualquer maneira. Em cruzamento vem bola na área do Santos. Olha o lançamento. O Edinho saiu para fazer a defesa. O Tassírio bateu para o gol. Marcos Adriano tira a pé para deixar passar. É só tiro de meta para o Santos. 30 anos. Clube e você. Tudo a ver. Sprite. Obedeça a sua sede. Aí o Santos sai jogando. A exemplo do que fez a torcida do Fluminense. Você está vendo a repetição da jogada anterior. A exemplo do que fez a torcida do Fluminense do Maracanã agitando. Lenços brancos e a vez da torcida do Santos. Repetindo o gesto aqui. Agora ela calma um pouco. Mas é só o Fluminense pegar a bola que a torcida vai. Marca em cima o torcedor do Santos. Renato. Sobra do Cássio. Faz o toque atrás para a vampeta. Tenta o toque pelo meio. Ailton. Se fecha todo o time do Santos. Lançamento para Renato. Ajeita na coxa. Linha de fundo. Lá vai ele. Caiu sozinho na frente do Giovani. O Renato é o Renato. Dele pode se esperar alguma coisa. Mas mostra que não está bem. Caiu realmente sozinho. Tenta o esforço. Tenta de qualquer maneira. Ele já tinha limpado o lance em cima do Giovani. Quando tentou firmar o corpo para o cruzamento. Caiu sozinho. 29 no segundo tempo. 4 para o Santos. 1 para o Fluminense. No primeiro jogo do Maracanã. 4 para o Fluminense. 1 para o Santos. Aí Otacílio. Bota pressão o Fluminense. Mas vai no desespero. A bola vai passando. E outra vez é tiro de meta para o goleiro Edinho. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Itaú Bank Line. Pessoal. Sua agência Itaú em casa. Essa mão é do Joel Santana. Ele está pedindo para o time tocar mais a bola. E evitar esse desespero que não leva a nada. O Fluminense errou 46 passes de o Santos 21. E o Santos teve mais passe de bola. Mais passe de bola que o Fluminense. É o nervosismo do Fluminense. Mas vai a luta. É valente. Ainda acredita. Vai para cima. Ailton lá pela direita. O Santos depois de ter chegado aos três de diferença se segura. Ailton no cruzamento. Edinho saiu. Falhou. Escapuliu. Como um gato. Ele se recupera e cai para fazer a defesa. Saiu. Deixou a bola escapulir. Olha a repetição. Ela caiu ali perigosamente à frente do remato. Mas o Edinho também deu sorte. E caiu por sobre a bola. E o torcedor grita Edinho, Edinho. Depois que ele falhou legal na saída do gol. E tem mais Fluminense no ataque. Passamos dos 30. Alta em cima do Cássio. Alta de Giovani. Agora o Santos com um a menos em campo. É toda marcação. Vampeta. Gaúcho. Sobra atrás ainda do Fluminense. O Otacírio domina. Tem pouca intimidade com a bola. Se complica um pouco. Abre o espaço. Puxa para o pé direito. Perde tempo. Aí Vampeta outra vez. Gaúcho fica pedindo. Vai vivendo os lançamentos para a área. Ajeitou de peito. Tentou para Rogerinho. Sobra do Leonardo lá pela direita. Marcos Paulo sai da marcação. Ele deu sorte. Tocou no Ronald. Chegou no Ailton. Gira o corpo. Pode insistir pela direita. Ronald. Outra vez cruzamento. Olha a bola na área. Narciso mergulha. Mete pela linha de fundo. É outro escanteio. E haja coração. Para o torcedor de um lado e do outro. E daqui a pouco mais um zagueiro no Santos. Vai entrar Batista no lugar de Camando Caio. O Santos se segura. Aí vem bola na área do Santos. Zagueiro Lima foi lá. E o jogo fica paralisado. Porque o Sidraque vem aqui conferir a alteração. A entrada do Batista no lugar do Camando Caio. O homem do quarto gol que pode ter sido o gol da classificação. Aí o Batista entra com a instrução de colar no Renato. E o Fluminense arma outro cruzamento. Bola na área de novo. Galo tirou. Volta no próprio Ronald. Lá vem cruzamento outra vez. Com aquele cabeça o Santos se segura. Tira de qualquer maneira. Vamos a 32 minutos no segundo tempo. O Edinho jogava assim de líbero. Só dá rapidez ao time. Agora é o Wellerson. E aí é a confirmação. O Batista que você vê aí entra no lugar do Camando Caio. Aí o Tocan está crescendo o jogo lá pela direita. Faz bonita jogada. Abre o espaço. Tome cruzamento. Leonardo vai nela. Também Gaúcho. Faz o toque de cabeça. Em cima do lance. O Sidraque está dizendo que o último toque foi do Gaúcho. E é tiro de meta. Vamos passando aí dos 32 minutos. 4 para o Santos. 1 para o Fluminense. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Novo Cadete. Foi mais alto. Giovani ajeitou no peito. Entrou faltasamente por trás. O Lima. O juiz deu vantagem para o Santos. Giovani bate na bola. Ela passa pelo Carlinhos. Lima chega e insiste Carlinhos. Sobra do Otacílio. Aí para o Ronald. Gaúcho fica sempre pedindo. A bola enfiada para ele. O toque. A chance do Fluminense. Renato. Linha de fundo. Ele tenta aproveitar e desperdiça mais uma jogada. Tentou bater para trás porque fechavam Leonardo e Gaúcho. Aí a sobra para o Renato quando ele tenta. Desequilibrado. Joga na rede pelo lado de fora. Aí a bola que passava para o Renato. Ela passou da linha do Renato. E ele não conseguiu aproveitar. Aí o Renato capitão do Fluminense. Símbolo deste time. Que luta com todas as suas forças. O Santos se segura como pode. Conseguiu a proeza de fazer os três gols de diferença. Tem um jogador a menos e agora se segura lá atrás. E lá vem o Fluminense. Aí o Tom de novo. O toque para Renato. Faz boa abertura para Ronald. Vem cruzamento lá da linha de fundo. Ele faz bem a finta. Adianta demais. Insiste na jogada. Foi para o chão para tentar um pênalti ao invés de tentar o cruzamento. Aí o Giovani. E toda a pressa do Fluminense. 34 minutos cada minuto é importante. Olha a bola na área. Renato ajeitou. Ele é perigoso. Pé direito. Tenta a linha de fundo. Ainda Renato. Marcos Paulo melhor que ele. Aproveita o Renato para o Fluminense. Com o Ailton. Linha de fundo. Tenta a jogada. Marcos Paulo de novo. Aí o Narciso. Renato fica à distância. Ele sai jogando, tocando certo para o Giovani. E o Giovani ficou esperando para vir a falta. Malandro o Giovani. Ficou esperando para vir a falta. Aí o Otaciro veio por trás e fez a falta que era tudo que o Giovani queria. O jogo é um sufoco só. E o ar para o Cidade Marinho está frio, está gelado, está calmo. Lá vem o Santos. Carlinhos. Para tentar definir. Marcelo Passos de novo com o Carlinhos. Aí o esforço do jogador do Fluminense. Mas Calilhos não deixa a bola sair. Mesmo tendo o escanteio a seu favor. Marcos Adriano. Ronaldo tira de cabeça. Marcos Adriano agora que está jogando de lateral direito. O lateral esquerdo é o Marcos Paulo. E o Marquinhos Capixaba foi jogar na zaga. No lugar do Ronaldo. Aí você viu o Narciso. Passamos dos 35. 4 para o Santos. 1 para o Fluminense. Por enquanto vai dando o Botafogo. E Santos na final. Será que... Aí vem o Fluminense. Aí vai a repetição do lance. Entrada de Marquinhos Capixaba por trás. E vai outra vez pela direita. Ia. Passa e não chegou para o Ronald. Giovani. Bem mais recuado. Porque ele domina a bola. Ele valoriza. Ele prende. Ele chama a falta. Outra vez ela acontece. Vamos ver se tem uma esperança aí. Para o torcedor do Fluminense. O Fluminense fez 10. Nos 24 gols. Nos 20 minutos finais. Nós estamos aí nos 10 minutos finais de jogo. No Maracanã. 4 a 1 Fluminense. O Santos veio para a missão impossível. Para tirar os 3 gols. E por enquanto vai conseguindo. 4 para o Santos. 1 para o Fluminense no Pacaembu. É esse 5 a 5 aí em 180 minutos. Vai aumentar ainda mais a média de gols dos jogos entre os dois times. Que já é muito alta. 2,89. Aí o Leonardo. O Fluminense ainda acredita. Vai para cima. O Santos volta com seus 10 jogadores. Já que o Ronaldo foi expulso. E o Fluminense vive desses lançamentos para a área. Sai o Edinho para fazer o corte. Ele não tem muita altura. Então ele tem dificuldade para sair segurando. Ele sai sempre soqueando a bola. Marcelo Passos. Prende a bola aqui pela direita. Toca para o Carlinhos. Mais atrás para Marcos Adriano. Ailton chega na parada. Fez o toque de braço. O Ailton reclama. O Atro marcou. A falta favorece ao Santos. 37 minutos vamos chegando. Você vê aí como botou o braço ali o Ailton. Marcos Paulo. Vai ao ataque lá pela esquerda. Giovani que é sempre um perigo. É enfiada de bola. Errada. E aí é tiro de meta para o Fluminense. 37 no segundo tempo. 30 anos. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Uma grande cerveja. Oito minutos para o final do grande jogo do Pacaembu. Fora os acréscimos de Cidraque Marim. Está mal o Renato. Está mal o Renato. Está nitidamente sem condição física. E é muito importante para o futebol dele. O que ele tentou dominar a bola estava livre ali pela direita. E aí o Joel Santana. E Giovani. Outra vez prendendo a bola. Gastando tempo. Que toque de calcanhar. Que toque do Giovani. Para Marcelo Passos. Lá vem o Santos. Bateu. Marcelo Passos. Número nove. Praticamente para definir a classificação. Cinco para o Santos. Um para o Fluminense. O Fluminense agora tem que tentar o milagre de dois gols em sete minutos. Que toque de calcanhar do Giovani. Tudo começou com o Renato não dominando a bola. Depois o Giovani. Faz o toque de calcanhar para o Marcelo. Bate cruzado. Não deu para o Wellerson. Saiu para o abraço. Vai garantindo a sua vaga na grande final. O time do Santos. E se der o Santos. O primeiro jogo quarta-feira no Maracanã. E no próximo domingo. É repetição aqui no Pacaembu. No Santos e Botafogo. Vai ter que fazer milagre agora o Fluminense. Para tentar dois gols. Cinco a um vai vencendo o Santos. O Fluminense teria que fazer dois gols agora. Para evitar a classificação do Santos. Vai a luta aí do Fluminense. O gol que teve além de belíssimo do Marcelo Passos. O toque de craque do gênio de Giovani. O Marcelo Passos que vai deixar o campo agora. Depois de fazer o seu segundo gol nesse campeonato. Vai ser substituído por pintado. Camisa 14. Parece não acreditar o torcedor do Santos. O Pacaembu. Olha o Fluminense chegando. Gol! É! Do Fluminense! Rogerinho de novo! Na bola que sobrou virou de esquerda. Bonito! Não deu pro Adinho! Põe fogo no jogo outra vez o Fluminense. Olha o Rogerinho. De virado um belíssimo gol do Rogerinho. 5 para o Santos, 2 para o Fluminense. Fica quieta a torcida do Santos. Agora responde nós mais. Que jogo pra arrebentar com o coração do torcedor. O Fluminense vai à luta. Quando o Santos parecia ter a certeza da classificação. O Fluminense faz um gol. Tem 5 minutos pra tentar o milagre de mais um. E vem bola na área do Santos. Toca no Giovani. Já em campo esse aí ó. Pintado, camisa 14 no lugar de Marcelo Passos. Tirou mais um atacante. O Cabralzinho entrou pintado. No lugar de Marcelo Passos. Que final dramático! Que jogo! Olha o lançamento pra Gaúcho. Ele se atrapalhou. Narciso esqueceu da bola. É o nervosismo de um lado e de outro. O Narciso esqueceu da bola. Ela pegou das costas do Gaúcho. Olha a repetição aí pra você. Olha só. O Gaúcho também não esperava ficar livre sozinho por ali. 30 anos, Globo e você. Tudo a ver. Raider é hoje. Dê férias para seus pés. 5 para o Santos, 2 para o Fluminense. Se o Fluminense fizer mais um gol, se classifica. Se o Santos segurar o resultado, se classifica o Santos. Tem os 3 gols de vantagem que precisava. Vem bola na área do Santos de novo. Quem é que sobe? A sobra aqui atrás. Do Giovani. Crack faz o toque de lado. Deixa para o Marquinhos. Vai insistir com o Giovani. Vem a marcação dura em cima dele de novo. Ele se jogou antes da marcação chegar. Antes da marcação do Lima chegar, ele se jogou. Hoje o Giovani está aplicando todos os partidos. Está até apitando o jogo. Nesse lance ele parou para ser atropelado. E o juiz foi na onda e marcou a falta. 42 minutos no Pacaembu. 5 para o Santos, 2 para o Fluminense. Por enquanto vai dando o Santos. O Fluminense teria que fazer mais um gol nesses minutos finais. Aí, Carlinhos. Tem um a menos, mas toca a bola. Acho espaço. Tem sempre o jogador do Santos. Ele está aí o Pintado que entrou para a marcada nesse finalzinho. Bola tocada para trás. Giovani. Com Carlinhos. Fluminense tenta sair. Otacílio bota bem entre as pernas do Pintado. Aí o Ailton. Juiz atrapalha. Ele toca de novo no Otacílio. Tem o Cássio aqui pela esquerda. Joga com o Cássio. 42 e 46. Gaúcho pede na área. Renato também. O lançamento na direção de Gaúcho. Marcos Paulo tira de cabeça. Sobra do Ronald. Tem Renato aberto pela ponta. Ele vai para cima na marcação de Marcos Paulo. Volta no Ronald. Vem lançamento para a área. Subiu de cabeça. Pintado tirou. E a bola vai sobrar lá atrás para o Wellerson. 43 minutos no segundo tempo. 5 para o Santos, 2 para o Fluminense. O Santos tem um a menos em campo. Mas um gol a mais do que o Fluminense podia tomar. O Sidraque deixou correr. E talvez tenha cometido o seu erro do jogo. E olha que instante, hein? Aos 43 e 30. Uma bola que podia ser lançada na área. Lá vem o Santos. Olha o Narciso como partiu. Ailton na marcação. O último toque de Ailton. Ele reclama. Mas o lateral é do Santos. Narciso se machucou ali. Mas evidentemente não houve nada. O Santos não tem pressa para a cobrança. Vamos chegar aos 44. Vamos ver a repetição. Pela câmera invertida, o Ailton bate por baixo, né? Aí o Santos. Segurando a vantagem dos três gols. Lançamento para Marcos Adriano aqui pela direita. Ele vai para cima na marcação do Cássio. Puxa mais atrás para Pintado. Daí para Giovani, o homem que desequilibrou o jogo. Carlinhos. Marcos Adriano. Faz certo o time do Santos. Gasta o tempo prendendo a bola no campo do aniversário. Pintado. 44 e 30. Já já vamos ficar por conta dos acréscimos do senhor Sidraque Marinho. Marinho Capixaba. No meio para Batista. Zagueiro. Não tem toda essa intimidade que Estocar perdeu. Aí o Ailton. Fluminense parte pelo meio. Renato. Faz a abertura. Leonardo lá pela direita. Vai passar o Ronald. Ele espera a passagem. Abra o espaço. Tira o cruzamento. Renato vai atrás da bola. Deixou ela passar. Marcos Adriano. Gira o corpo e tira de qualquer maneira. Lá vem Fluminense de novo. O Vampeta pintado. Dá um bico na bola. Sozinho ali no meio do campo o Lima. 45 minutos. Ficamos por conta do Sidraque. Gaúcho tentou o toque para Renato com consciência. Renato evita a saída. Sem condição física. Nenhuma, nenhuma, nenhuma o Renato. Não consegue mais andar. Você viu que ele chegou em cima da bola? E nem o passe para trás que ele queria dar para o Cássio não conseguiu. Olha o contra-ataque do Santos. Marcos Paulo. Leonardo acompanhando. O jogador já não tem mais posicionamento. Vale a raça. Vale a vontade. Lá vem o Santos. Tentativa de cruzamento. Chega Ronald. E Calcanhar joga com o Lima. 45 e 40. A torcida do Santos pede o final do jogo. O banco todo em pé aqui também pedindo o final do jogo. E o Fluminense vai à luta. Renato falta nele. Por baixo o Galo fez a falta. Ainda arrancando força. E sabe-se lá de onde o Renato tenta uma arrancada. E ninguém encostou nele não, né Arnaldo? Renato caiu de cansaço. E o juiz foi na onda porque realmente está cansado mentalmente o juiz. Que teve uma excelente arbitragem. Renato foi na malandragem como o Giovanni tinha vindo no lance anterior. Aí o Ailton. Abertura. Vem bola na área do Santos. Olha o cruzamento. O Fluminense fecha. Fecha Gaúcho. Passa por ele. Passa por Leonardo. O Bandeira estava sinalizando alguma coisa do outro lado. Ergueu o braço. Ergueu o braço, Sidraque Marinho. Aos 46 e 30. Termina o jogo no Pacaemu. 5 para o Santos. 2 para o Fluminense. Na soma dos resultados deu 6 a 6. O 4 a 1 no Maracanã. O 5 a 2 do Santos. Que dois grandes jogos fantásticos. O Santos chega à final. Para a alegria e euforia da sua torcida no Pacaemu. O torcedor do Fluminense em todo o Brasil não deve estar acreditando. Porque já tinha como certa a classificação. Depois da goleada de 4 a 1 no Maracanã. Santos e Botafogo vão decidir o título. O primeiro jogo é quarta-feira no Maracanã. O segundo é domingo aqui em São Paulo. Porque o Santos atingiu 49 pontos no total. Contra 47 do Botafogo. Olha a festa do Santos. A festa de Giovanni. A festa de Carlinhos também. Carlinhos, muita gente não acreditava nisso. Vocês sempre... A palavra que mais foi dita essa semana. Foi que o Santos praticamente estava fora. Que o Santos já tinha dado adeus. Nós demos a volta por cima. Graças a essa torcida que compareceu. E em primeiro lugar, graças a Jesus. Que nos ajudou muito. Aí, portanto. Parabéns ao Fluminense pela luta e pelo campeonato. E pelo título de um turno. Ao Cruzeiro, pela luta e pelo campeonato. E pelo título de um turno. Mas, principalmente, a Botafogo e a Santos. Que fizeram as duas melhores campanhas. E com todo o mérito, vão decidir o título em dois jogos. Primeiro no Maracanã. E depois, aqui no Pacaembu. Quase que voltando 30 anos na história. Quando Santos e Botafogo, de Pelé de um... E aí O que é isso?